Escola Cívico-Militar Cumprimentar o deputado Zucco aqui pela iniciativa Na verdade nós estamos encaminhando um projeto de lei Inspirados naquilo que ele encaminhou como projeto Para que não houvesse vício de iniciativa Então a gente trabalhou dessa forma Para que o governador pudesse encaminhar a Assembleia Legislativa A gente sabe que muito se discute hoje no Brasil Sobre as escolas militares E acho que é uma oportunidade sim De uma boa participação De valores que são muito trabalhados Dentro da esfera militar E que podem ajudar dentro das escolas também A uma compreensão melhor sobre disciplina E sobre comprometimento em relação ao coletivo Acho que dá uma boa colaboração a esse projeto E a gente pode trabalhar muito bem aqui nas nossas escolas Obrigado governador também Com certeza né coronel A gente vai ter um reflexo na área de segurança No momento que nós vamos ter ali brigadianos Nos atendendo como monitores Acaba inibindo o consumo de drogas Ou até mesmo a questão da violência Mas muito obrigado A gente vai ter um reflexo na área de segurança Obrigado valeu Olá amigos estamos aqui com o comandante da Brigada Militar É o nosso amigo coronel Ikeda Que vai também passar a importância dos colégios cívico-militares Princípios, valores, hierarquia, disciplina E também a segurança Bom para nós é importante O encaminhamento por parte do governador Porque amplia a atividade Onde o policial militar da reserva Ele pode desempenhar suas funções E neste momento ampliando para os colégios cívicos-militares Para nós é um orgulho e uma satisfação Para a Brigada Militar Poder contribuir na educação Na formação dos jovens Do futuro do nosso país Coronel Zucco Eu queria mandar um grande abraço para você Parabéns pela iniciativa Colégio Cívico Militar Vai fazer a diferença Aí no Rio Grande do Sul também Parabéns pela iniciativa Um grande abraço É importante a gente resgatar A cidadania entre os jovens O patriotismo A disciplina A segurança Vamos juntos trazer o protagonismo para o Rio Grande Vamos juntos ajudar a nossa educação E aí Vamos juntos